Boa noite, povo que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu baianá Eu vou cantar com muita alegria Vou apresentar essas baianas da Maria O povo que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu baianá Boa noite, povo que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu baianá Eu vou cantar com muita alegria Vou apresentar essas baianas da Maria Eu vou cantar com muita alegria Vou apresentar essas baianas da Maria Baiana, baiana 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 Boa noite, como que eu cheguei, mais outra vez apresenta meu baianá, boa noite, como que eu cheguei, mais outra vez apresenta meu baianá, eu vou cantar com muita alegria, vou apresentar essas baianas da Maria, eu vou cantar com muita alegria, vou apresentar essas baianas da Maria, vou apresentar essas baianas da Maria, 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 Maria Boa noite, povo, que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu baianá Eu vou cantar com muita alegria Eu vou apresentar essas baianá da Maria Boa noite, povo, que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu baianá Boa noite, povo, que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu baianá Eu vou cantar com muita alegria Vou apresentar essas baianá da Maria Eu vou cantar com muita alegria Vou apresentar essas baianá da Maria Baja 나, baja na Baja na, baja na Baja na, baja na Boa noite, povo, que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu baianá Boa noite, povo, que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu baianá Eu vou cantar com muita alegria Vou apresentar essas baianas da Maria Eu vou cantar com muita alegria Vou apresentar essas baianas da Maria 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 Tchau, tchau.